Eleve, oh, 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 tu és o meu pastor, oh, 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 és meu alívio, Jesus. Jesus, encontrarei descanso em ti, encontrarei consolo em ti, encontrarei socorro em ti, tu és meu alívio. Jesus, encontrarei descanso em ti, encontrarei consolo em ti, encontrarei socorro em ti, tu és meu alívio. Oh, 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 tu és o meu pastor. Oh, 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 és meu alívio, Jesus. Jesus, encontrarei descanso em ti, encontrarei consolo em ti, encontrarei socorro em ti, tu és meu alívio. Encontrarei descanso em ti, encontrarei consolo em ti, encontrarei socorro em ti, tu és meu alívio. Ele levou, ele levou na cruz do Calvário o castigo que nos traz a voz de salvação sobre ele. Todo o medo, toda a culpa, ele amou e as lembranças do passado, ele apagou. Todo o peso do pecado, ele cancelou, toda a dor, toda a doença, ele curou. Você pode declarar! Encontrarei!